Olá pessoal, tudo bem? E neste domingo a Rádio Transamérica vai reprisar um jogo muito emocionante, muito especial. Foi uma das maiores viradas que eu já vi em toda a história do futebol paradaense. Um jogo imperdível e inesquecível para a torcida coxa branca. A disputa foi dramática, teste para cardíaco, tanto que o jogo é lembrado como a Batalha do Arruda. Santa Cruz 2, Coritiba 3. Campeonato Brasileiro da Série P de 2017. Jogo inesquecível. O coxa já havia conquistado o acesso para a primeira divisão algumas rodadas, mas faltava confirmar o título. A diferença era de 2x1. Coritiba precisava marcar e marcou, depois dos 42 minutos, marcou dois gols. Santa Cruz entrou em campo sem técnico, já rebaixado. Aliás, o técnico do time pernambucano era o zagueiro Adriano, que jogou como titular naquele jogo. Era René Simões, o treinador do Curitiba, naquela oportunidade. Ele dizia que respeitava muito Santa Cruz, mas que precisava ser campeão. O zagueiro Henrique abriu o marcador com um gol de cabeça. 1x0 foi o placar do primeiro tempo. E com o Henrique Dias, o iluminado. E o tricolor pernambucano arrumou um esquema com três zagueiros e seis no meio de campo. Tinha Botardi no gol, o Aldo, Adriano, Josemar, Carlinhos, Paulista, Amaral, aquele velho Amaral que depois foi de Palmeiras, ou jogou no Palmeiras antes. Nildo, Carlinhos, Paraíba, que depois veio jogar no Curitiba. E o Russo, o Romeu e o Kuk no ataque. Foi o time do Santa Cruz, do time pernambucano. O time do Curitiba tinha bons jogadores, mas também alguns que estavam bem abaixo daquilo que o time precisava. Que tinha Edson Bastos no gol, o técnico era o René Simões. E escalou o Curitiba no 4-4-2. Com Edson Bastos no gol, o Ivo, o Henrique, Jesse, Fabinho, Careca jogou no meio de campo. Túlio, Túlio Souza, né? Pedro, que é Henrique Cardinho, que é Irisson e o Gustavo no ataque. Naquele jogo, o volante Anderson Lima, que era o titular, mas ele foi para o banco de reservas porque estava sentindo uma lesão. E não tinha condições de suportar o jogo inteiro. E o banco, além do Anderson Lima, ainda tinha o Vanderlei, que brilhou no Santos recentemente, que hoje é titular do Grêmio. Tinha o Bezinho, Diogo, Kaique, Edmilson e o iluminado Henrique Dias. E as fortes emoções estavam reservadas para a segunda etapa. Logo no início, gol do Santa Cruz. O empate. Aliás, um gol irregular. A bola já estava nas mãos do goleiro Edson Bastos. E o Nildo chegou chutando tudo. Bola, goleiro, mandou para a rede. E de maneira equivocada, o gol foi confirmado pelo árbitro Paulo César de Oliveira. E o gol assustou um pouco o Curitiba, né? Porque o Santa Cruz cresceu. Curitiba já não conseguia mais chegar no ataque. E aí, aos 18 minutos, o técnico René Simões chamou Henrique Dias e Caico. Os dois atacantes tirou o Gustavo e tirou o Ricardinho. E aí o Curitiba passou a ir para o ataque. Mas só que teve o zagueiro Gerson expulso. E aí, com um a menos, o Curitiba se obrigou a tomar cuidado para não tomar... Um minuto depois, na cobrança da falta, o desempate do Santa Cruz. A situação, que já era difícil, ficou ainda mais complicada aos 40 minutos, já que o volante Túlio também foi expulso de campo. O Curitiba, com dois a menos, passou a atacar. Foi para cima, foi para a pressão. E na pressão, chegou o gol de empate com o Keirson Caico. Fez duas assistências, hein? Fez o cruzamento da direita, o Keirson de cabeça empatou aos 43. E aos 47 e meio, gol do iluminado Henrique Dias. Ele bateu, a zaga salvou quase em cima da linha. Ele meio caído, pegou a sobra e mandou para a rede, determinando a vitória coxa branca e o título da Série B do ano de 2007. Me lembro muito bem desse jogo. Eu estava no estádio do Arruda transmitindo essa partida e foi realmente emocionante. Eu também estava no estádio do Arruda lá no Recife, trabalhava em outra empresa, trabalhava na Gazeta do Povo, mas tenho muito viva na minha lembrança todas as memórias daquela partida inesquecível, um dos jogos mais marcantes que eu já presenciei no estádio de futebol. Histórica, realmente, que além do título, foi o desgaste daquela partida que foi muito emocionante. Eu costumo dizer que está entre os três jogos mais incríveis, mais emocionantes que eu já fiz, pela forma como aconteceu e pela importância. Mais um grande jogo, mais uma grande memória do futebol do Estado do Paraná que a Transamérica vai resgatar neste domingo. Você vai acompanhar na Transamérica uma das viradas épicas do Verdão Coxa Branca do Alto da Glória. Então, não percam, hein? Foi quando o Henrique Dias começou a virar o Iluminado. Confira domingo aí na Transamérica Santa Cruz e Curitiba. Estaremos ligados, beleza? Tamo junto aí. Um jogo realmente memorável em Recife que daqui a pouco vocês vão ouvir aqui na Transamérica. Valeu, grande abraço a todos. Neste domingo, fique ligado, domingo à tarde, dia de futebol, e você vai acompanhar Santa Cruz e Curitiba, o jogo do título albiverde na Série B de 2007. Fique ligado na Transamérica. Estuposto, meu nobre, fique atento.